E agora eu vou mostrar pela primeira vez o meu guarda-roupa. Olha, o consultor de moda, o Gustavo Sartre. Ele foi conhecer as peças e acessórios que eu mais gosto. E tem algumas histórias e curiosidades guardadas do meu closet. Eu acho que vocês vão gostar. Dá só uma olhada. Muito bom dia pra você ligado no Hoje em Dia. Olha só que lugar lindo, gente. Essa daqui é a piscina da Tiziane Pinheiro. E hoje eu vou mostrar pra você o novo closet da Tiz. Você vai conhecer os segredos de estilo da nossa apresentadora A partir de agora, você de casa é o nosso convidado. Oi, Tiz. Olá, seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Que bom você me receber aqui na sua casa pra gente mostrar pela primeira vez o seu closet de casada, né? Pois é, primeira vez. Gente, apartamento novo, closet novo, vida nova. Olha essa foto aqui, você é a Rafa. Aliás, eu acho o máximo as combinações que você faz de roupa você e ela parecidas. Adoro. Nós vamos mostrar hoje, né? É, aqui a gente não tá igual, mas tá de preto, né? Então já dá um ar de que mamãe e filhinha é igual. Eu adoro, porque era uma coisa que minha mãe fazia comigo. Minha mãe tinha mania de colocar eu e minhas irmãs iguais a ela. Então hoje eu coloco roupa igual a Rafa, eu acho muito divertido. Ah, então já é herança da sua mãe. Pois é. Quero que você me mostre alguma coisa no seu closet que você tenha usado, inclusive, junto com as suas irmãs. Bora, vamos mostrar. Tá bom? Tô vendo outra foto ali, linda, Tiz, essa daqui, hein? Esse daqui foi um ensaio que eu fiz com o André Escriró. E aí tem um colete que eu tô usando, que é muito bonito, que é cheio de detalhe, né? Como que fala isso? É isso daí. Chique, gente, patchwork. Coloco a roupa, me abre no espelho. Se eu gosto, eu vou, não importa muito moda, sabe? Eu não ligo muito se tá cafona, se não tá. Se eu tô me achando bonita, é o que importa, porque daí eu vou, acho que, transparecer isso pras pessoas e aí elas não têm muito o que falar. Ah, mas nunca tá cafona, né, gente? Nunca tá cafona. Bora, vamos pro meu closet, gente. Vamos lá. Ó, Gustavo, aqui que eu gravo pro meu canal do YouTube, sabe? Oi, gente. Vocês acharam que eu posso ficar fora desse canal, é? Do meu canal? Ah, do YouTube. Aqui eu coloco umas coisinhas, assim, divertidas. Legal, lindo. Porque a gente faz o fundo aqui do canal, quando eu tenho que dar alguma... Sei. Alguma dica de alguma coisa. Pra cá, então, eu sou coisa. Pra cá, é. Aqui são os quartos. Aí aqui, ó, eu tenho várias revistas. Ah, olha que legal, as cartas de revista. É, olha que... Aqui quantos anos você tinha, Tiz? Aqui, 16. Foi na época, a primeira vez que eu fui pro Japão. Olha quantas capas de revista, hein? A que eu mais gosto, é essa daqui. Ah, legal, porque você fez com a Rafa. E aqui já tem aquela história da combinação, olha, você é a mesma roupinha da Rafa. Olha que linda. Essa aqui é exatamente a mesma? A mesma. A mesma, mãe e filha. Que legal. Ó, aqui é o meu closet. Ah, que bonito. Tudo organizado, olha só. Tudo organizado. Pra quem acha que a Cine Feira é bagunceira, não é não, né? Pelo menos nas roupas aqui não tá aparecendo. Na verdade, eu pego uma personal organizer pra arrumar meu closet e daí eu vou mantendo sempre arrumadinho, porque eu gosto, né? Eu acho que a gente se acha melhor, né? A gente se localiza e não perde tanto tempo na vida. Deixa eu começar perguntando o seguinte pra você. Qual a tendência agora, do momento, você acha que você tá mais gostando de usar? Eu gosto muito daquelas, das calças, por exemplo, que são parkour, né? Que fala. Pantacour. É isso aí, gente. Você sabe que a gente tem tudo de moda. Antigamente eu não gostava porque a canela ficava muito aparecendo e tal. Tudo que é da moda e que acaba de ser lançado, eu acho estranho. Eu falo, gente, eu nunca vou usar isso. De repente, eu me pego usando e gostando. As pessoas elogiam e falam, hum, tô moderna e tal. Então, são coisas que eu não costumava usar, que eu uso muito. E tênis. Olha que lindo. Esse daqui, ó. Floral. Esse daqui, ó. Givenchy chique, que é igual da princesa que ela casou agora com a noiva. Eu não tenho o vestido de noiva, gente, mas eu tenho tênis, entendeu? Ó, isso daqui que tá super moderno também, essa botinha tênis, assim, que é super confortável. Olha que legal esse tênis que eu ganhei de pássimo. Eu adorei. Eu e a Rafa temos igual. Tem orelha, tem rabinho aqui atrás. Não, é maravilhoso. A Rafa também tem um. Também. A gente adora usar igual. Aí, nessa parte aqui, Gustavo, então, eu deixo meus tênis, que eu gosto. Aqui tem várias roupas mais confortáveis, assim, moletom. Esse vestido aqui, que é lindo, é uma saia e uma blusa, coisa mais linda. Eu fui numa festa, que era a festa do Dourado com as minhas amigas no final do ano. E é lindo, só que como isso daqui é um frufru, na hora da foto, parecia que eu tava grávida de quatro meses. E todo mundo me comentou. Que exagero. Se ele tá grávida, que se ele tá grávida. Você se arrependeu de ter usado isso aí. E eu acho que o Dourado, pra mim, é a cor de cabelo e cor de pele, fica tudo numa cor só, então não valorizou. Agora, teve alguma outra roupa que tenha sido, assim, polêmica nas suas redes sociais, que o pessoal tenha comentado? Ah, tem. Quer ver? Cadê ele? Peraí, deve estar aqui. Ó, esse vestido maravilhoso, que eu comprei em Nova York, que demorei muito pra usar, porque eu achava ele lindo, eu queria realmente usar num evento especial. E aí eu acabei usando ele num evento da Record, no Rio de Janeiro, que eu fui apresentar o evento. E aí, nas redes sociais, o pessoal me comparava aquele bombom rosa. Sabe aquele bombom fofinho? Meio amassado. É. Acho que é porque é amassado o vestido. Aí todo mundo me comparando, então assim, foi polêmico, né? Agora, Tícia, uma coisa que eu acho que muita gente deve comentar, até com você, até pelo histórico da sua mãe e tudo mais, é a coisa da moda praia. Como é que você escolhe os seus biquinis? Olha, eu gosto de cortininha e gosto de biquini de lacinho, porque quando eu tomo sol, eu não gosto daquelas marcas, aqueles biquinis grandes que estão na moda. Típica carioca, né? Isso você não perdeu, é só. Agora, final da tarde, se eu for caminhar, eu até coloco o maiorzinho, mas se não tiver sol, porque se tiver sol, eu não consigo usar os biquinis verdes. Onde estão? Eu guardo aqui, ó. Sou apaixonada por biquini. Tem até um bem legal aqui, ó, que é o calçadão de Ipanema, que é... Ah, estampa da calçada de Ipanema, é verdade. É, calçadão de Ipanema que eu amo. Esse é um Tomara que Caia. Esse eu só uso no final da tarde. Ah, esse é hot pant, né? É isso daí. Mais lá, mais lá. É hot pant, gente. Esse eu acabei de usar no dia das mães, junto com a Rafa, a gente tem igual. Ah, é? É, então esse, ó, que a gente usou junto. Legal, então, esse aí você usou exatamente igual a Rafa. Vamos ver a foto aí. Exatamente igual a Rafa. Que legal. Então, esse fez bastante sucesso. Esse é lindo. Esse eu comprei na Grécia. Ah, é? Olha que legal esse daqui, com brilho também. Olha que bonito. Nossa, super bonito. E bem estampa mesmo, né? Com a cara... Ó, da Grécia. Olha que legal. Ó, fica até... Você tomar sol, fica bem marcadinho. Olha que bonito disso. Eu sou apaixonada. Eu já ouvi várias vezes ele também. E aqui nessas gavetas, o que que tem? Olha o enxerido, né? Ó, aqui meias, só organizadinha. Tu, super. Meias, roupa de ginástica. Ah, aqui que você usa pra malhar. É, muita roupa de ginástica. Aqui casaquinhos também pra malhar. Bom, mas aqui é só metade do closet. Outra metade fica pro lado de lá. Vamos pro lado de lá agora. Deixa eu ver. Então aqui eu tô vendo que tem os seus sapatos. Olha, gente. Pro lado de cá, né? Ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui primeiro são minhas malhas, né? Coisas de inverno. Agora, Otícia, a história de combinar a roupa sua com a Rafa, então já é uma herança da sua mãe. Você já usava isso? Sempre. Minha mãe colocava uma roupa e ela colocava nas irmãs, nas minhas irmãs. Tem alguma aqui? Eu coloquei essa malha que eu acabei comprando quando eu fui pra Miami, pra minhas irmãs e pra minha mãe. Todo mundo igual e a gente usou agora no Dia das Mães. Ah, todo mundo igual. A mesma malha. É. Tem alguma peça aqui que você tem usado junto com ela? A mesma? Tem. Larrafa? É. Tem. As coisas dela, na verdade, não ficam aqui, mas tem aqui, ó. Tem a minha jaqueta, que a jaqueta eu deixo aqui, porque sempre que eu vou vestir, ela quer também vestir. Ó, essa daqui, olha que legal. Fizeram personalizada. Ah, que bacana. Ó, Rafa Justus, tá vendo? Tia Cipinheiro, olha que legal, gente. Tia Cipinheiro, olha que linda. Quais outros looks desse lado aqui que marcaram assim pra você? Que marcaram? É. Bom, pensa, aqui, ó, tem esse macacão que eu usei nos meus 40 anos. Que lindo esse aqui. E esse é um macacão que você pode usar a qualquer momento, você muda o cinto, entendeu? É uma roupa que eu acho que você tá sempre arrumada e você pode repetir várias vezes. Esse foi o look do aniversário. Esse é, de 40 anos. Esse daqui foi bem polêmico também. Da sua lua de mel. É, eu fiz umas fotos lindas com ele. Bom, mas aqui, gente, esse look foi o look que eu usei na festa da Vogue, que eu fui um brigadeiro. Olha aqui, ó. Olha isso. Isso era tiara. Era tiara. Tiara de brigadeiro. Ó, esse foi o brigadeiro que eu coloquei, porque era pra ser uma coisa bem brasileira e eu tive essa ideia de me vestir de brigadeiro. E ainda, olha o sapato, que legal. Ah, olha aqui, tem brigadeiro até no sapato, gente. E os sapatos? Quais são os seus preferidos? Aqui, olha, a gente tem vários sapatos. Esse daqui é um sapato que eu acho lindo. Lindo, clássico. Ó, que atrás ele é dourado. Eu tô usando muito, assim, tipo escapã. Lica mais fino. Esse daqui, ó, que lindo. Maravilhoso. Lindo. Esse é novo, Tia? Também esse é novinho. Esses aqui, todos de uma marca italiana muito famosa, são lindos mesmo, né? Aí aqui tem esses daqui, né, que são altos, que eu amo. Deixa a gente bem altona. Ah, tudo aqui, ó, sapatinhos, esses mais pra bater. Olha, aqui, Gustavo, ficam minhas clutches, entendeu? As bolsas de festa pra noite, assim. Essa daqui eu acho linda. Posso pegar, Tia? Pode. Olha, eu amo essa cor. Gente, azul turquesa. Eu sou apaixonada por essa cor. Tem essa também que eu acho linda. Essa é uma mini Kelly. Linda. Olha, aqui, então, nessa parte, ficam minhas bolsas. Aqui também minhas rasteirinhas, sapatilhas. Olha essa, que linda, gente. Essa roda. Sua cara mesmo. Barbie, entendeu? Essa daqui, eu acho o máximo. Eu gosto muito de usar, uso combinando com vestido rosa, alguma coisa. Essa é verde militar, eu gosto muito de usar na Copa do Mundo. Gente, a coisa que eu mais amo na vida é bolsa. Vocês podem me dar sapato, roupa, eu vou falar legal. Mas o que eu gosto é bolsa, tá? Fica a dica, viu, César? Fica a dica. Esse lado aqui, estão as minhas bolsas maiores, né? Sério. Então, por exemplo, essa bolsa eu ganho do César até quatro anos de namoro. E essa bolsa é a bolsa do momento, assim. A bolsa que acabou de ser lançada e eu adoro a cor e acho ela super moderna. Super, super legal. Olha que linda, gente. Essa cor que eu falo pra você, que eu amo, né? São cores, assim, que eu acho que dá uma alegria. É pequenininha, né? Dá pra gente levar pra tudo e dá uma cor no look. Escolhe algo bem legal que você já tenha usado, mas que você tem que exercitar, deixar essa peça de lado. Eu vou levar ela embora. Vai pro bazar da Ressoar. Bom, como eu tenho dois iguais, eu acho que esse vestido, ó, porque eu tenho o vermelho e tenho esse verde, que eu acho lindo. Eu acho que esse daqui é um vestido muito bonito que eu usei no aniversário meu. E eu acho que ele vai fazer sucesso pro Ressoar, gente. Eu acho que muita gente vai querer, porque ele é bem... Esse aqui é a parte de trás, tá? Ele é bem fácil de vestir. E eu acho que é uma cor bem bonita. Eu gosto de desapegar, assim, eu faço uma limpeza sempre no meu armário, porque eu acho que eu ganho muita coisa também, né? Claro. Então, assim, quando eu ganho, eu vou doando, porque eu acho que a energia, né, vai fluindo. Então, isso é uma coisa muito bacana mesmo. Por isso que, assim, você veio numa fase que eu acabei de desapegar muito das coisas. Tice, obrigado, lindo vestido. Obrigado. Obrigado por você ter nos recebido aqui. O novo closet da Tice, hein? Ninguém tinha visto isso aqui ainda. Essa aí, primeira vez. Contou todos os detalhes aqui do seu closet maravilhosas das peças. Parabéns. Obrigada, Gumi. Obrigado. Volte sempre, hein? Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.